Hoje eu tava navegando no meu celular e tem um aplicativo de notícia lá, até esqueci o nome do aplicativo, sei lá qual é o nome do aplicativo, sei lá. Enfim, ele deu uma notícia que, cara, eu fiquei meio... foi caraca, velho. Os gringos têm razão de esculachar o Brasil, tem hora, entendeu? Então, parece que a gente faz por merecer esse esculacho, né? O tópico da notícia é americano revoltado, escreve texto e viraliza na internet. 20 razões porque eu odeio o Brasil e os brasileiros, né? Eu vou ler aqui as 20 razões aqui e é verdade, né? Eles não têm consideração por aqueles que não participam do seu círculo social. Se um vizinho toca uma música alta durante a noite e você lhe pedir educadamente para abaixar o som, ele vai mandar você se fufu, né? Eles simplesmente não têm educação. Então, se alguém esbarra em você na rua, ele nunca irá lhe pedir desculpa, esqueça. E é verdade isso, cara. Infelizmente, é o que acontece no nosso meio brasileiro. O neobrasileiro tem esse mau costume de ser mau educado, muitas das vezes, né? Assim, não são todos, mas uma boa parte tem esse mau costume. Eles são agressivos e querem levar vantagem em tudo. No trânsito, por exemplo, se tiverem uma forma de ultrapassar você, assim o farão e jogam o carro para cima, sendo nem piedade. Nossa! É o puro brasileiro. Eles não respeitam o meio ambiente. Lógico. Jogam lixo na rua, na natureza, nos rios, em qualquer lugar. Os recursos naturais estão sendo desperdiçados ou o país é muito sujo. E é verdade, cara. É verdade isso. Vocês podem ver aí. Eles toleram a corrupção. Lógico. Pô, a gente está sendo roubado e tudo aí. O negro ainda defende bandido e tal. Essas merdas todas. Eles toleram a corrupção no seu governo e no setor privado. A população elege os mesmos corruptos de sempre. Todo brasileiro faz essa merda. Parece que é burro. É burro. Vê o podre do político roubando, preso e tudo, e vai lá e vota no cara de novo. Porque gosta de sofrer. O brasileiro é masoquista. Entendeu? Só pode. Entendeu? 13 anos de PT. 13 anos de merda. Não que a corrupção começou no PT. Começou antes do PT. Mas o PT que realçou a corrupção, que evoluiu a corrupção. Entendeu? Deixa isso para outro vídeo. Aí a quinta colocação que ele coloca. As mulheres do Brasil são obcecadas com seus corpos. E adoram uma competição entre si. Muito verdade. Isso. É muito verdade isso. Entendeu? As mulheres se matam de academia. É silicone. Igual aquela mulher lá que era ex-prostituta lá. Virou mis-bumbum e o caramba. Quase morreu por causa de nitrogel. Sei lá o que que ela colocou na coxa. Quase morreu. Entendeu? Aquela moleque com o maior silicone do mundo. Do Brasil. Que era uma capixaba. Sei lá. Sei lá. Sei lá o que das contas. Colocou um silicone. Deu infecção. Quase morreu também. Então é o preço da beleza que elas botam a vida. A custo de uma beleza que elas fazem isso. E é verdade, cara. Isso também é outros homens aí que tomam bomba de cavalo. Bomba de porco. Bomba de suíno. Sei lá. Bomba de boi. Para querer ficar fortão. Bota silicone também. E os caramba. E isso é verdade, cara. E existe essa competição de quem é mais bonito. Quem tem a bunda mais grande. Quem tem o peito mais grande. Tem esse negócio aí. Os homens acham legal trair as mulheres e fazem o mesmo descaradamente. Não há fidelidade. É muito verdade isso, né? E traição existe o mundo inteiro. Mas parece que aqui no Brasil é igual Bister Cater. Ele está com três mulheres lá e se vira. É a vida deles. Enfim, né? Os trabalhadores são geralmente malandros. Epreguiçosos e atrasados. Se o cara está ali, vamos supor, até tem um trabalho. Ele está ali, né? Está muito tempo ali. Se ele está acomodado, se ele se acomodar, para que ele vai estudar? Para que ele vai tentar evoluir? Para quê? Se ele já está ali, entendeu? Se ele já tem a malandragem dele de ganhar dinheiro, ele vai evoluir. Para quê? Para quê? Que ele vai ter mais trabalho. Não, ele já está ali. Esse é o modo brasileiro, cara. Acomodado demais, bicho. Querem ganhar muito e trabalhar pouco. Verdade. Eles acham que o governo tem que dar tudo. Bolsa isso, bolsa aquilo. Muito verdade isso, né? Não estudam, não se capacitam e adoram ficar resmungando pelos cantos. Os caras não trabalham, não fazem custos, não fazem porcaria nenhuma. Reclamam do mínimo salário que tem. E a culpa é sempre do patrão, a culpa é do país, a culpa é do governo, a culpa é do corrupto. Lógico que o corpo tem culpa demais, né? Mas ele não se pronuncia, não tenta evoluir, não sai daquela mesmice dali, né? Os ricos são arrogantes. Sim, muitos são. Insensíveis e acham que estão acima da justiça. Muito verdade. Os pobres ganham tão pouco que mal conseguem se alimentar e não têm esperança de futuro. Por isso parte para o crime. Ponto chave. Entendeu? É por isso que tem muito marginalzinho, por isso que tem muito traficantezinho, bandidinho, assaltante. Por causa da miséria? É também por causa da miséria. Vítima da sociedade é uma merda. Pura palhaça de negócio de vítima da sociedade. Porque tem muito pobre que não cai na vida do crime. Entendeu? Tem muito pobre que vai vender um picolé, vai vender algo de coco, vai pescar para vender peixe para sobreviver. Vai trabalhar de pedreiro, sei lá, vai barrer a rua. O mundo do crime não é resposta de pobreza, não. Os brasileiros não esperam você terminar de falar. É verdade. Eles te interrompem e começam a tagarelar. É uma espécie de competição para ser ouvido. É a tal da carência. A polícia é ineficaz. Ganha pouco, não cumpre as leis para proteger a população, que por sua vez não respeita a polícia. As pessoas vivem cercadas de muros, graves, alarmes, cercas elétricas e constantemente estão em pânico por medo da violência. Isso é muito verdade. É assim, eu sou muito a favor da polícia, polícia honesta. Não é que a polícia contra a população, não. A polícia é a favor da população sempre. Vai arriscar a tua vida sempre por causa da população. Mas o governo que está hoje, ele está desarmando, tirando toda a autoridade da polícia e colocando a mão de bandido. Isso é verdade, entendeu? Isso confunde muito os gringos que vêm aqui para dentro. O número 12. Eles tornam tudo inconveniente e difícil. A burocracia que os políticos impõem para os cidadãos é algo de outro mundo. Os impostos do Brasil nunca retornam para o povo. Isso é verdade. E eles são roubados na cara dura. Verdade. Um gringo vê isso e o brasileiro não vê. Para você ver que o brasileiro é burro. Voltamos aos assuntos dos impostos. Eles pagam taxas absurdas de tudo. Produtos de casa, eletrônicos, carros, arroz, feijão, etc. Os empresários são obrigados a seguir as leis para sustentar um governo corrupto e quase nunca conseguem fazer lucro. Isso é verdade. O verão é quente. Sim, lógico, aqui é tropical, um país tropical é quente, pô. Como o inferno, ele dura nove meses no ano. As casas não possuem isolamentos térmicos, você sofre de calor durante nove meses e passa frio nos três meses. Às vezes nem tem frio nos três meses, né? Isso aí já está falando do Brasil em si. A comida é sem graça, repetitiva, inconveniente, quase não existem alimentos congelados ou prontos para serem consumidos. Quando você encontra, o preço é absurdamente elevado. Aí eu tenho que discordar dele, porque aqui o Brasil é rico em comida. Comida italiana, comida espanhola, comida portuguesa, a comida típica brasileira, comida capixá muito boa, comida baiana. O nosso arroz com feijão é muito bom. Então, aqui eu discordo desse cara aqui, nesse ponto aqui, entendeu? Na questão do inverno ali também, pô, porque é um clima tropical, é a mesma coisa que você pôr deserto saia. Lá é quente o ano todo, né? 16. Eles são muito sociáveis e quase nunca ficam sozinhos. Você não consegue descansar nos fins de semana. É quase que obrigatório convidar as pessoas para ir na sua casa. Isso é verdade. É um costume do pobre, da merda do pobre, né? Todo final de semana tem que fazer um churrasco. Pode estar na merda, pode estar sem dia, mas tem que fazer um churrasquinho. Entendeu? Esse aí é um dos males do brasileiro. Tá na merda, mas ainda gosta de fazer um churrasquinho. Chama o vizinho lá e vão comer um churrasquinho lá em casa. Eles não saem de baixo das asas do pai e da mãe. Isso é muito verdade. Moram todos juntos, espremidos, ficam perto emocional e geograficamente. Durante toda a vida, as famílias vivem intrometendo na vida do casal. Aquele que aconteceu com ele, né? E fazem fofocas diariamente. Isso é muito verdade. Por quê? O tal do puxadinho. Vou fazer um puxadinho aqui para eu morar ali por cima da casa da minha mãe. É uma coisa que eu estou fazendo. Então, isso é muito verdade. Essa questão das pessoas se intrometerem na vida do outro, isso é verdade também. Tem muita gente que se intromete na vida do outro aí, da PITAC e tal, e os carambos. Isso é verdade. É o que o Gringo está falando aqui. Serviços básicos como eletricidade, água e esgoto, internet, são péssimos. Apoiado. Ou ausentes na maior parte do país. Quando você encontra esse serviço, eles são absurdamente caros e ruins. Isso é verdade. Dois joinhas, três ou quatro joinhas para você. Isso é verdade. A qualidade da água é reprovável. Sim, é muito claro o que tem nessa água. Pelo amor de Deus, cara. Só existe um tipo de cerveja no Brasil e é composta basicamente de água. Eu não tomo cerveja, então eu não sei. É uma porcaria. As cervejas importadas custam o olho da cara. Eu não sei. Eu não tomo cerveja, então a qualidade da água é horrível, sim. Por causa da poluição da nossa água, o tratamento é muito forte para poder limpar. É muito cloro, muito flúo e tal. Aquelas coisas, então, fica uma água ruim de se tomar. Então, por isso que muita gente compra água mineral e tal. Eu também não acredito muito nessa água mineral para ser adulterada também daqui para ali. Mas a questão é... É isso, cara. O cara define... Em 90% aqui das frases do cara que ele fez aqui, 90% ou 80% aqui, ele definiu o Brasil e o brasileiro. Isso é pura verdade, cara. E, infelizmente, um gringo reconhece isso e o brasileiro não. Mas já nasce nisso, morre, cresce, morre nisso. Então, tanto faz, tanto fez, cara. É igual o negro nascer lá em Cuba, em Venezuela, tá na merda lá, não consegue sair, então vai ficar lá até morrer. Assim é o Brasil aqui, né? Infelizmente, né? Então, esse é o americano revoltado, né? Que ficou puto aqui, veio para o Brasil aqui, morou há mais de três anos, ficou pau da vida aqui e vazou fora porque não aguentou ficar no Brasil.